Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Anny Rocha, sou aromaterapeuta e estou aqui no canal da Osa Orgânico gravando uma série de vídeos sobre vários temas que interessam a nossa comunidade. Primeiro, queria desejar um feliz ano novo, estamos no início de um novo ano, início de um novo ciclo e sempre tem aquela energia de renovação. Então, espero que você tenha passado muito bem a virada do ano, que você esteja cheio de energia para começar novas metas, novos hábitos saudáveis que possam melhorar ainda mais o seu bem-estar e o seu autocuidado. Eu quero aproveitar também, antes de começar o assunto de hoje, a te convidar a curtir, se inscrever aqui no canal da Osa Orgânico no YouTube. Assim, você não perde nenhum vídeo, nenhum conteúdo que a gente tem preparado com muito carinho para todos vocês. Aproveita e já deixa seu like, assim esse conteúdo chega a cada vez mais pessoas e usa e abusa dos comentários, porque eu adoro quando a gente consegue conversar até depois que o vídeo acaba. Assim, a gente pode trocar dicas, dúvidas, vocês podem falar os temas que querem que a gente comente aqui no canal. Já tem vários temas, vários vídeos, então aproveita, depois de assistir esse vídeo, já dá uma explorada no canal, porque tem muita coisa boa. E hoje, o assunto não podia ser melhor. Estou muito animada para falar sobre isso com vocês, porque é sobre mudanças de hábitos e a grande oportunidade que o início do ano traz para a gente de começar novos hábitos, pequenos hábitos, mas que vão trazer um grande impacto na nossa saúde a longo prazo. E utilizar os cosméticos naturais e orgânicos é um desses pequenos hábitos que podem trazer muitos benefícios. Aqui no canal, eu vou deixar o link para vocês aqui, vocês já encontram um vídeo falando sobre a transição dos cosméticos convencionais para os cosméticos naturais. Nesse vídeo, eu dou várias dicas preciosas para a gente começar essa transição. E claro, né? Eu compartilho com vocês um pouco de como foi o meu processo e espero que possa ajudar muito. E hoje, o que eu quero falar com vocês é sobre a importância de a gente estabelecer essas pequenas metas, mas que são metas que a gente possa, de fato, alcançar e a gente possa, de fato, manter. Olha, eu vou contar para vocês uma coisa bastante pessoal. Esse ano, eu tenho apenas três metas e é nelas que eu vou focar, são metas que vão fazer realmente o meu bem-estar e a minha saúde mental ficarem bem para que todo o resto também possa fluir. Então, a minha primeira dica é essa. Tenha pequenas e poucas metas, mas metas que são fundamentais. Sabe aquelas metas essenciais que, se isso acontecer, o resto vai no fluxo? Essa é a primeira dica. A segunda dica é anotar, anota essas metas em um post-it, num papel bonito, em algum lugar onde você sempre possa ver. E aí, esse exercício de sempre estar vendo a meta, sempre estar olhando qual é o nosso objetivo para esse ano, ajuda também a motivar a gente. Outra coisa muito legal é compartilhar essas metas, desejos e objetivos com as amigas, com os amigos próximos. Porque assim, uma pode incentivar a outra e quando a gente faz junto, é muito melhor, não é mesmo? Aproveita também para definir metas que sejam realmente, que tenham a ver com o seu propósito, com o estilo de vida e com a vida que você quer levar. Não faça simplesmente aquelas metas que são clássicas e que é ótima, né? Ai, vou na academia. Ai, é ótimo ir na academia e fazer exercícios físicos. Mas para além da meta da academia e do fazer exercícios físicos, tenta entender um pouco qual que é o seu propósito, como que aquela meta conversa com a vida que você quer ter, com a vida que você quer levar, com o cotidiano, com o estilo de vida que você almeja. É muito importante que a gente tenha muito claro qual que é o sentido dessa meta para a gente, desse objetivo. Porque assim, fica muito mais fácil de manter o foco, manter a disciplina, que é muito importante. Mas olha, começa de onde você pode, começa de onde você está. A gente tem uma meta, um ideal, mas a gente também faz o que é possível. Seja carinhosa com você durante o processo. Isso também é muito importante. Uma das metas muito legais aqui que a Uzi Orgânico está sugerindo, né? Que essa loja maravilhosa está sugerindo para todo mundo nesse ano, é que a gente cuide melhor do nosso autocuidado, que a gente tenha mais tempo para a gente e que para isso, claro, a gente consiga usar produtos que façam bem para a nossa saúde e façam bem para o meio ambiente também. Lá no site da Uzi você encontra uma curadoria incrível de produtos que passam por essa curadoria que é muito, muito criteriosa. Então tem toda uma gama de especialistas que fazem uma super pesquisa antes de um produto entrar lá no site. Então olha, tudo que está lá é muito bom. Hoje o que eu vou sugerir para vocês é como a gente anda cuidando da nossa pele. A gente tem dado devido atenção para ela, afinal a pele é o maior órgão do nosso corpo. Então é muito importante que a gente dê um cuidado especial para ela. Ela é uma barreira protetora, né? Contra as ameaças externas. Ela faz a troca de água e nutrientes entre o ambiente interno, né? O nosso corpo e o externo. Então é bem importante a gente cuidar de hidratar e nutrir a nossa pele. Aqui agora eu vou dar algumas dicas para vocês para uma rotina prática e muito gostosa para cuidar da pele do rosto. Eu sei que muita gente acha que vários passos de skincare é muita coisa na rotina. A gente já tem uma rotina super corrida, um dia a dia cheio de afazeres. Então eu vou sugerir alguns passos simples que você pode inclusive personalizar na sua rotina. E ainda vou dar dicas de produtos que eu tenho usado e tenho gostado muito. Vem comigo! O primeiro passo para uma rotina gostosa e prática para a pele do rosto é a limpeza. E a minha dica é o sabonete natural suavizante da Multivegetal. Ele ajuda a remover o excesso de oleosidade, suaviza a pele com tendências à irritação e hidrata o nosso rosto. Ele é neutro, feito com extratos de camomila, calêndula e arnica, que limpam e restauram o equilíbrio do rosto. Ele tem um excelente custo-benefício, um cheiro maravilhoso e uma textura perfeita. Vou mostrar para vocês. Olhem a textura dele. Ele é super bom. Ele vai bem tanto para peles mais oleosas quanto para peles mais secas. Fica muito gostoso e é um excelente custo-benefício. É um produto que eu tenho usado e gostado muito. Depois de limpar, é a hora de tonificar. Sim, a gente precisa tonificar o rosto. Muita gente não sabe qual é a ação do tônico, mas o tônico complementa a limpeza da pele, equilibra o pH, melhora a aparência e ainda auxilia na ação do hidratante ou de outro produto de tratamento que você vira a utilizar depois. E para a tonificação, a minha dica é o tônico facial rosa mosqueta e aloe vera da Arroalói. A rosa mosqueta revitaliza e renova a pele. Já a aloe vera promove uma ação anti-inflamatória e cicatrizante. E o pracaxi deixa a pele mais macia e luminosa. Vou mostrar para vocês. A textura é um tônico mesmo, bem líquido. Tem um cheiro super suave e gostoso. Os produtos da Arroalói são todos feitos com babosa, a aloe vera, de cultivo orgânico. São produtos muito bacanas e eu tenho gostado demais desse tônico, que também pode ser usado em todos os tipos de pele. Depois de tonificar, é hora de tratar. Essa parte da rotina para pele, ela é muito individualizada. Então vai depender bastante do seu objetivo. Aqui no caso, eu estou mostrando para vocês o sérum de ácido hialurônico da Erbia. Por que eu escolhi o ácido hialurônico? Ele hidrata profundamente a pele, estimula a produção de colágeno e elastina, prevenindo e tratando as linhas de expressão. Além disso, ele possui um blend de óleos vegetais e essenciais, com ação antioxidante e regeneradora da pele. É um tônico, uma linha um pouco mais nova da Erbia. E olha isso, que gostoso! Esse blend de óleos essenciais é muito bom. Então, o ácido hialurônico é um ativo que já tem vídeo aqui no canal do YouTube. Eu vou deixar para vocês o link, para vocês irem lá saber mais sobre esse ativo, sobre essa matéria-prima utilizada em vários cosméticos naturais. E aí vocês podem saber um pouco mais sobre os benefícios. Vale a pena e pode também ser utilizado em qualquer tipo de pele. Depois do tratamento, chegou a vez da hidratação. Para isso, eu sugiro o creme facial noturno Flor da Noite, da Cativa Natureza. É a combinação de óleo vegetal de rosa mosqueta e pracaxi, além de extratos de fisales, pitanga e belides, que atuam no clareamento e equilíbrio da pele. É, ameniza as manchas e tem ação antioxidante. Tem uma textura leve e rápida absorção. Vou mostrar para vocês a textura do creme. É um creme que tem mais uma textura de gel, ou seja, não tem problema, não vai pesar nas peles mais oleosas e vai hidratar super bem as peles mais secas. Essa combinação de óleos vegetais e extratos vegetais é ótima para uniformizar o tom do rosto. Então, aquelas manchinhas que, com certeza, a maioria de nós tem, até porque moramos num país tropical, é excelente para ser tratado de forma natural com os ativos desse creme maravilhoso de hidratação. E depois, se essa rotina vai ser feita de manhã, é muito importante que a gente use protetor solar. O protetor solar não é só uma questão de estética, é uma questão de saúde num país como o Brasil, com a alta incidência de raios solares. Aqui eu estou indicando para vocês o protetor solar sem cor da Bioarte. Ele é totalmente vegano e cruelty-free. Ele é sem toxinas, sem aditivos químicos, sem parabenos e não tem nenhum derivado de silicone. Ele tem uma textura leve, toque seco, protege a pele dos raios UVA e UVB e tem o FPS 30. E o mais legal, ele pode ser usado em bebês e crianças acima de 6 meses. Ou seja, é um protetor solar que pode ser usado por praticamente toda a família. A textura dele também é leve. Vou mostrar para vocês aqui. Vou trocar de mão agora. Ele tem uma textura muito bacana. Não fica aquele efeito esbranquiçado. A minha pele, ela é um pouco mais escura. E olha aqui, não fica nenhum efeito esbranquiçado. Tem uma ação protetora bem boa. E o melhor de tudo, totalmente natural. Sem nenhum ingrediente que vai agredir a sua saúde ou o meio ambiente. Agora, eu vou dar uma dica bônus. E além de cuidar do nosso exterior, é muito importante também cuidar da nossa saúde mental. Afinal, quando a nossa cabeça está doente, quando a gente não está se sentindo bem, a gente não consegue alcançar meta nenhuma. E nesse sentido, os óleos essenciais podem ser excelentes companheiros de jornada. Aqui no canal, vocês encontram uma série de vídeos sobre aromaterapia, como começar a utilizar os óleos essenciais, como a aromaterapia funciona. Também tem uma série de vídeos sobre vários óleos essenciais, como usar, os seus benefícios, as propriedades terapêuticas. Mas aqui, eu já vou deixar uma dica de um óleo essencial super acessível e que pode ser muito bom pra gente nesse início de ano ou em qualquer início de ciclo, que é o óleo essencial de laranja doce. O óleo essencial de laranja doce, ele tem uma energia super solar. É um óleo essencial que vai ajudar a gente na nossa organização, tanto interna quanto externa. Porque quando dentro da gente está desorganizado, a gente também não consegue organizar nada do lado de fora. Então, é um excelente companheiro pra dar aquele up na energia, pra trazer essa energia de vitalidade, essa energia de verão. Afinal, pode ser verão o ano inteiro dentro da gente. O óleo essencial de laranja doce vai fazer tudo isso por você e muitas outras coisas. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das dicas pra começar a cuidar da pele de uma forma prática, de uma forma divertida, com produtos naturais. Todos esses produtos que eu mostrei pra vocês, vocês encontram no site da Uso Orgânico. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um cupom de desconto, onde vocês podem comprar qualquer produto lá na loja. Pode ser os que eu sugeri aqui, outros que vocês quiserem testar. Me contem se vocês gostaram, se vocês já utilizam algum dos produtos que eu mostrei, se vocês já utilizam óleo essencial, se conhecem óleo essencial de laranja. Me contem também qual que é a meta de vocês pra esse ano que começa. Eu quero saber, quero trocar muito e que a gente forme uma comunidade de apoio aqui, onde uma possa incentivar a outra pra seguir nos seus objetivos, ok? Espero que a gente se veja logo, logo, que a gente passe esse ano juntas aprendendo muito e trocando ainda mais. Um beijo e até a próxima!